Muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três pontinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. E o jogo já começou. Mariano. Jogou na frente para ver o que dá. Ele mandou a bola para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Casemiro. Jogou na frente para ver o que dá 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 para